Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sigam iniciando mais um vídeo aqui no canal e já estamos aí no caminho da feira de bebê que eu falei pra vocês nesses últimos vídeos que aconteceu aqui na minha cidade, uma feira com vários brechós, lojas, roupas novas usadas, acessórios, enfim, tudo aí pro infantil, né? A gente foi ali visitar essa feira pra ver o que a gente encontrava e eu compartilhei aí esse vlog do nosso dia com vocês, mostrei um pouquinho da feira que eu comprei, um pouquinho do nosso domingo, já emendou um pouquinho da segunda também, ficou um vlog bem legal aí pra quem tava com saudade de ver vlogs, né? Porque ultimamente tô postando mais coisas relacionadas ao enxoval da Manu, mas eu quero continuar postando também outros assuntos, né? Rotina de casa, enfim, outras coisas, porque eu sei que nem todo mundo gosta, né? Desse conteúdo só de enxoval, bebê, maternidade, enfim, né? Cada um tá numa vibe diferente, então quero postar um pouco de tudo, né? Pra ter coisas pra todo mundo assistir, todo mundo que acompanha aqui no canal. E esse é o lugar da feira, gente, olha, é um lugar bem bonito, tem parquinho, é um lugar maravilhoso que a gente vem em Ville, sabe, ó? Deixei aí no cartãozinho mostrando pra vocês, pra quem a gente vem em Ville. Se quiser vir visitar, gente, a entrada é gratuita, tem estacionamento, tá? Parquinho pras crianças, é um lugar muito legal pra gente passear o final de semana aí com a família. Dá pra fazer piquenique, é muito legal. E aí já fui mostrando um pouquinho da feira, gente, tava muito quente, como vocês viram, o ginásio. Então tava muito, muito calor, o Gael tava junto, super agitado. Então eu não consegui gravar como eu gostaria, eu queria gravar bem detalhadamente pra vocês. E aí, tudo, né, um pouquinho de cada feira, as lojas, mas não deu, gente. O Gael, ele tava bem agitadinho, ele queria ir logo pro parquinho, então eu me deu uma olhadinha ali na roupa. E a gente já foi ali pro parquinho pra brincar com ele e depois fomos pra cá. E eu já vou pedir que você já deixe muito, muito like aqui nesse vídeo. Já deixa agora pra você não se esquecer, tá, mulher? Então já desce o dedo aí no like, comenta bastante, tá, gente? O comentário de vocês é muito importante pro YouTube entender que vocês gostam do meu vídeo e continuar notificando vocês sempre que eu postar. Ultimamente o YouTube, ele não tava notificando os inscritos. Então eu postava vídeo e as pessoas acabavam não sabendo que eu postei, não viam, enfim. Então curte bastante, comenta, que daí ele sempre vai mandar pra vocês. Galera, eu vou mostrar pra vocês as coisinhas que eu comprei lá na feira de brechó, tá? Não se assustem. Uhum. Foi só isso, gente. Sério. Ainda bem que eu fui lá no Feirão do Gui e aproveitei, né? Porque não achei muita coisa, assim. Eu fui em todos os estandes que tinha de brechós e não tinha muita roupinha pra bebezinho RN, enfim. E tava mais peças de calor e tudo mais. Eu até preciso de peças de calor, mas no tamanho RN. Não tinha RNP, assim, sabe? Só tinha pra criança maior, assim. Então, gente, peguei em duas lojas diferentes. A primeira loja que eu fui foi essa daqui, ó, João e Maria. Que era uma loja que ela vende tanto, acho que, brechó, atlete, quanto nova, se eu não me engano. Eu nunca fui nessa loja. Ela é aqui no meu bairro e eu nem sabia. E eu conheci ela nessa feira, né? E nessa loja, gente, eu peguei um conjuntinho muito lindo. Aí, eles me deram um cartãozinho, né? Da loja, ó. Quer ver, filho? Ó, quer ver o cartãozinho? Segura. Aí, nessa loja, eu comprei esse calçãozinho aqui, ó, pro Gael. Gente, comprei esse calção porque ele olhou lá e pediu, tá? Ele já tá nessa de pedir as coisas, pedir roupa. Ele olhou esse shortinho, eu nem sei se serve pra ele, mas ele olhou, quis. E ele foi 10 reais. Mas eu não sei se ele é novo, gente, parece ser novo, pode ser calçãozinho, não quer? E daí, pra Manu, eu comprei nessa mesma loja, tá, gente? Eu comprei esse conjunto aqui, olha que fofo. Eu queria comprar mais, né? Porém, não deu muito certo, mas eu pretendo comprar mais. Acho que eu vou ir nessa loja pra comprar mais uns desses daqui. Eu queria RN, na verdade, porque ela até tem bastantinha roupa, sabe? Ó, vai derrubar no chão, filho. Aí vem o bodyzinho. Vem o shortinho. E o babador, gente. E eu paguei, acho que, 24 reais, se não me engano. Mas foi bem bom. E esse é novo. Junto aqui com a mãe esse. Obrigada. Aí, nessa loja João e Maria foi isso que eu comprei, essas duas pecinhas. E nessa outra loja que se chama Mika Brechó e Outlet. Nessa loja aqui. Que eu acho que é um brechó até de adulto, gente. Criança e adulto, eu acho. Eu não olhei muito lá, gente. Porque, assim, ó, era em ginásio, assim, e tava muito quente. E o Gael junto. Então, não tem como a gente ficar olhando muito, assim. Se eu estivesse sozinha, talvez eu até conseguiria comprar mais coisa, olhar melhor. Mas, enfim. E eu também não achei, assim, que tava os preços, assim, uou, né? Pra uma feira e tudo mais, né? Tava meio que razoável. Esse conjunto aqui eu achei que valeu bastante a pena. É R$24,00. Vem o body, o short e o babador. Ficou super barato. Mais barato que na Shopping, né? Porque eu até coloquei vários desse daqui lá no carrinho, gente. Só que por R$39,90. Inclusive, eu vou deixar o link pra vocês. Dos conjuntinhos igual esse. É aqui na descrição, tá, gente? Lindo, 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 lindo. Eu já comprei daqueles conjuntos. Quando o Gael era bebezinho. Só que na época do Gael eu paguei R$24,00, né? Agora ele subiu, né? Já faz tempo, né? Então tá R$39,90. Mas é muito lindinho. E daí eu vou deixar aqui na descrição. Caso vocês tenham interesse, né? Se na cidade de vocês, vocês não encontrem por um preço mais baixo. Aí vale a pena comprar por lá. Aí eu peguei esse daqui, ó. Que ele é num tamanho RN. Porque P ela não precisa mais de coisas. Mas RN ela ainda precisa. Aí eu peguei um macacãozinho assim, ó. Ele é usadinho. Ih, gente. Tá sem etiqueta. Acho que o Gael arrancou. Mas eu acho que ele foi R$15,00, se eu não me engano. Ó, bem bonitinho. Tem um bordadinho aqui, ó. Tá vendo? E ele é um tecidinho bem fresquinho. E é isso, gente. Essas foram as minhas comprinhas. E pra esse café da tarde eu resolvi fazer uma torta de sardinha. Gente, super fácil, rápido, prático, gostosa. Fica aí pro cafezinho da tarde de vocês. Até pra um almoço. Porque substitui super, né? Ela acaba sustentando bastante. Me conta aqui se vocês gostam de torta de sardinha. Eu gosto, gente, de torta de tudo que é sabor, tá? Frango, enfim, qualquer sabor eu gosto. E o bom é que é uma massa, assim, bem simples que a gente faz no letificador mesmo. E a gente consegue combinar com vários recheios. Então não precisa ser necessariamente a sardinha. Você pode trocar por carne moída, por frango, enfim, né? O que quiser. Dessa vez eu fiz sardinha, que era o mais rápido, o mais prático. E eu tava com vontade de comer a torta de sardinha. E você pode misturar tudo o que você quiser, gente. Como a sardinha não precisa ir pro fogo, né? Não precisa ir, enfim, colocar no molho, nada disso. Ela já vem com um molhinho ali, essa que eu peguei. Eu só coloquei as coisas que eu tinha em casa. Você pode colocar as verduras e legumes que você quiser, né? Eu coloquei ali o pimentão, cebola. Coloquei alguns temperinhos verdes. Coloquei o milho. Massa de tomate e a sardinha, gente. Já ficou meu recheio pronto. E sério, ficou muito gostoso. Temperinhos a gosto, né? Vai colocando ali o que quiser. E a massa, ela é bem simples, gente. Ela vai óleo, leite, ovo, trigo, fermento. Basicamente isso. Bate tudo no liquidificador e tá pronto, tá? Eu peguei essa receitinha lá do app vizinho, lá do TikTok. E foi bem facinho, sabe? Eu peguei lá porque fazia muito tempo que eu não fazia. Então, eu já não sabia muito bem as medidas. Mas, se vocês quiserem a receita, comenta aqui embaixo que daí eu deixo pra vocês. Escrito assim, bem certinho. E aí, gente, eu tô limpando a sardinha, tá? Eu gosto sempre de abrir ela e tirar aquele ossinho que fica ali por dentro. Tipo uma pelezinha, sabe? Eu sempre faço assim. Tanto quando eu vou fazer pateio, tortas. Enfim, eu gosto de dar uma limpadinha antes. Tanto quando eu vou fazer pateio, tortas. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora eu vou colocar aqui um bilhete na agenda dele, tá? Informando sobre a chupeta, né? Porque eles já deixam lá sem a chupeta durante o dia, mas na hora do soninho eles dão. E daí eu vou avisar ela que se ele não fazer escândalo, não chorar, conseguir dormir, enfim, é pra deixar sem a chupeta, né? Dá em emergência, por isso que eu tô mandando, mas enfim, estamos aí no processo. Vou fazer o bilhetinho aqui e já volto com vocês. Eu vou colocar a bateria do meu outro celular, então talvez a qualidade dê uma diferença agora, tá? Enfim, ó, já fiz aqui a agenda, o bilhete, né? Informando a respeito da chupeta, né? Que estamos tirando. E é isso, tá? E é isso, tá? Tá pronto. Agora eu vou fazer a lancheira dele, que basicamente, gente, eu vou mandar um chips, tá? Vou mandar também um suquinho desse. Vou mandar um bolinho desse daqui, Ana Maria, e uma banana. Vou colocar também a garrafinha de água aqui pra ele. Vou colocar aqui a garrafinha de água. Gente, eu sei que não é muito saudável essa lancheirinha, mas eles vão ir depois do almoço, então ele já vai ter almoçado, vai ser só pra comer uma besteirinha lá mesmo. Gente, de vez em quando o Gael come essas coisas assim, eu não tenho medo, se você não dá pro teu filho, tá tudo bem. O copinho aqui ele vai pra escola, eu já separei, né? Ele vai com essa jaquetinha, com essa calça cinza também, e com a camisetinha aqui, ó, do C. Inclusive, gente, tá com um pelinho e eu vou tirar, e eu vou usar esse aparelho aqui, ó, pra tirar os pelinhos. E já quero deixar de indicação, gente, porque isso aqui é maravilhoso, tá? As calças do Gael sempre dá pelinho, e daí fica com a aparência de calça velha e não é, né? Tanto essa daqui é a do Sei, tá vendo? Tá cheio de bolinha, parece que tá suja, mas não é sujeira, é bolinha. Então eu vou tirar, isso aqui é muito bom, eu vou deixar o link na descrição pra vocês, tá? Quem tiver interesse, olha só o tanto de bolinha que eu tirei de uma calça, inclusive tem que limpar, né? Mas enfim, gente, vou deixar o link desse aparelhinho aqui, ó. Ele dá pra colocar pilha e também dá pra usar carregado, sabe, ó, vem o cabinho, muito legal. Vou deixar o link dele na descrição, porque eu comprei na Shopee, foi bem baratinho, e sério, é muito útil. Tchau. 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 Já temos o rapaz pronto, com muito sono, com a sua lancheirinha na mão. Tá com sono, mas tá ansioso, né filho? Onde você vai? Agora. E o que que vai ter hoje? Parque. Parque, né meu amor? É isso, gente, agora vamos pra escola, que a gente estamos atrasados, né? Agora eu vou tomar um cafezinho, meu povo, ó. Vou comer um pedacinho da torta, o café da manhã. E agora já estou indo lá pra fisioterapia rapidinho, fazer uns exercícios por conta da minha dor na coluna e já já tô de volta. Galera, cheguei agora há pouco lá da fisio e hoje demorou mais, porque além dos exercícios, hoje eu fiz o aparelhinho, sabe? Porque eu tava com um incomodosinho nas costas e daí quando a gente tá com dor, pode fazer o... Escolar com um aparelhinho e fica tipo pulsando ali, sabe? E daí dá uma melhorada na dor. Agora eu vou dar uma organizadinha na casa. Tá bagunçadinha, né? Já quase na hora do almoço. Tá bagunçadinha, tá bagunçadinha, tá bagunçadinha. 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 Tchau. 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 Galera, agora eu vou produzir aqui algumas encomendas. Pra quem não sabe, eu faço artesanato, tá, gente? Antes eu trabalhava com roupa infantil e artesanato. No momento eu tô só com artesanato. Quem sabe no futuro, né, eu volte a mexer com roupa, enfim, né? Não sei ainda como que vai ser, mas no momento eu estou com artesanato, tá? Então agora eu vou fazer kitzinhos de faixinha pra RN. Gente, fica muito lindo. Eu vou fazer e depois eu mostro pra vocês, tá? Ó, eu vou fazer no branquinho, no rosa, no roxo, azul, amarelo e vermelho. Que foi as cores que a cliente escolheu, tá? Lembrando que eu também faço os prendedores de chupeta, tá? Bem lindos. Vou deixar algumas fotinhas aí passando pra vocês. Gente, tem muitas cores lindas de miçanga, tá? Tem muito material aqui, ó. Vou fazer as minhas encomendas agora, tá? Vou deixar passando aqui pra vocês o Instagram da loja. Que lá eu sempre tô postando as coisas de artesanato que eu faço, né? Os prendedores de chupeta, terço personalizado, faixinhas de cabelo. Faço também assim, ó, pras maiorzinhas, né? Esse modelinho assim, ó. Ele é pras menininhas maiores com várias fitas, ó. Bem bonita. Vários lacinhos também. Enfim, gente. Quem quiser encomendar, a gente envia por correio, tá bom? Ou aqui, se for de Joinville, a gente se entrega via motoboy. Pode vir retirar. Vou fazer e eu mostro pra vocês. Eu não vou conseguir gravar, gente, fazendo porque tô com pouca memória no celular. E acaba que é demoradinho, né, o processo. Então, depois que os kits estiverem prontos, eu venho mostrar pra vocês como que ficou. Meninas, já tava esquecendo de mostrar. Tem balê aqui, ó, já. E já tava esquecendo de mostrar pra vocês. Mas olha só como que ficou. Ela pediu um kitzinho, dois kits. Aí ela escolheu essas cores. Olha que delicadeza que fica. Aí dá pra usar com vários looks, né? Vai ter de várias cores, né? Que nem a branquinha, dá pra usar com vários looks. Olha só que fofura. Essas cores. Super delicadinho, né? É isso, gente. Ficou pronto. Agora eu vou produzir mais algumas coisinhas aqui. Minha produção. Eu tinha mostrado esse daqui, né, que eu fiz. Que era uma encomenda, ó. Bem fofinho. E já aproveitei pra fazer mais alguns pronta entrega. Aí eu fiz esse modelinho aqui, ó. Bem fofinho, delicadinho. Aí fiz nessa cor. Aí fiz esse outro modelinho aqui, ó. Com a fita diferente, né, ó. E fiz esse daqui, que também é super delicadinho, ó. Vários lacinhos desses aqui. Eu vou deixar tudo pronta entrega, né? Que aquele ali já é encomendado. Mas eu gosto sempre de ter pronta entrega. Eu tava sem nenhum. Aí já resolvi fazer. Pretendo fazer mais alguns outros modelos. Mas por hoje é isso. Me conta aqui o que vocês acharam, gente, dos lacinhos. Eu achei bem bonitinho. Quero fazer outros modelos, porém eu tô com pouco material. Então eu fui fazendo conforme os materiais que eu tinha aqui, sabe? Mas eu pretendo fazer outros. E como eu falei, se vocês querem encomendar. Seja lacinho ou prendedor de chupeta. Me chama, tá, gente? Tanto aqui, quanto lá no Instagram, enfim. Pra gente tá combinando certinho. Eu posso tá calculando pra vocês o frete, né? Como é pequenininho assim, ó. Ele se encaixa no mini envio. Então sai bem baratinho, tá? Mas, gente, tô apaixonada nessas cores, né? Olha só. Perfeita. É bom que daí fica com um lacinho pra cada look, né? Porque cada look precisa de um lacinho. Olha só. E tem vários tons de rosa, ó. Amei. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.